E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que A história é feita na rua, ela não se apaga, eu tô pelo... Essa que é a diferença, cê não é o classe L, só que eu faço o freestyle, então pega a paneta e o papel Só que na fita, o L7 te enjaula, pega aí a caneta e o papel que hoje eu vou te dar uma aula Cê tá ligado, cê não é parça, fica tranquilo, irmão, eu te dou uma aula, mas hoje é de graça Essa que é a parada, cê não precisa pagar, eu vou pegando o beat pra deixar pra dentro pra rimar Em caso, até puxa o A pra dentro, mas nessa parada que eu sempre rimo, eu falso com sentimento Cê tá ligado, arrima, compara, tô rimando com esse mano, olha a cara de idiota desse cara Cê é louco, cê é louco, eu solto o beat O rap é compromisso e meu verso é muita treta, me explica Que porra que é? Paneta, vacilão, nem sabe falar o bagulho certo E no seu verso não tem critério, então com esses vacilão eu me irrito Fala castigado e eu vou castigar o mano Kiko E chora logo pra mãezinha E agora eu vou fazer você e sua panelinha rodar na sessão de improvisação Então agora eu vou chegar e vou mostrar que eu tenho dom Olha só, eu tenho cara de bobão É o bobão que chegou e estassalhou com o fofão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do LZ Barulho pras rimas do Kass 1 a 0 Kass, Kass, recomeça, vai que vai Oh gosh Yo, 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 yo Então agora no verso aqui eu te esborro Já é quase um MC, só falta flow e me conteúdo Vacilão, não entendi da improvisação Tá ligado que no mic não prospera porque não tem o dom Não tem o dom de improvisar, tá ligado que o Kass agora vai te castigar Vai te castigar e agora é sem sossego Vou mandar esse verme pra sessão do descarrego Então agora eu vou chegando agora e não tem cine Vou na sessão de descarrego tipo o Constantini Então agora eu vou deixando muita treta Vou pegar esse demônio e fazer virar a cabeça Olha só, o cara tirou minha mão Mas enquanto isso o mic manda improvisação Ah, e não, MC, que isso, velho Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Soltar mais Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vou, 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 vou Ei Você é Constantini, então espere Suave hoje o L se incorpora Dante Alighieri Essa que é a parada, se é ruim Eu sou o fofão e o gordinho Tá fazendo faz play de mim Essa que é a parada, se é ruim no freestyle Nessa fita aqui com é da punchline Eu sou muito bom aqui na levada Você vê que eu sou bom até te ganho com a palavra errada Essa que é a parada e você não adivinha Eu faço a linha e você é meu fã de carteirinha Essa que é a parada, eu falei que eu te dou aula Eu me perdi, mas te encontro e te mato no free Você fala de letra, levada e conteúdo Você não tem cultura Pra você tá faltando os dois Porque também tá faltando a postura Terceiro! 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 Muito fraco sem terceiro e família Quando for pedir terceiro eu quero ver aquela energia, rapaziada Mas vamos fazer a votação então Barulho pra rima do Caz Barulho pra rima do LZ Então é isso, família Então vamos lá Quem quer terceiro grito o quê? Sangue! Tá muito fraco, família Eu tô de jeito é aqui, família Poxa vida Chega comigo assim, ó Uou! 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 O rap é compromisso e seu verso explicou a esmo Nem sou seu fã Porque eu nem te conheço Nem sei quem é Não sei quem você é Tá ligado pra mim Você não passa nem de um zé Vem! Vem! Você fala de descarrego? Você é massivo O único descarrego que você conhece É a Disney nocivo Essa que é a parada Você tá ligado nesse freestyle? E hoje tem descarrego De punchline De punchline De punchline Agora vem e me acompanhe O cais Vai acabar com o Doug Fanny Com o Doug Fanny Eu mostro que sou gênio E o moleque não passa ladrão De oxigênio Cê não me conhece? Esse é o norte Suave O que é desconhecido Sempre atinge mais forte Essa que é a parada Cê tá ligado Assim tem ré E na festa agora Que você bota fé Olha só o papo desse ser mané O cara é tão cavaço Que ele assumiu que deu ré Vacilão Me segue na improvisação Enquanto eu te castigo Mostrando que eu tenho dó Eu não assumi nada No R.A.P. Eu fico com rap nacional Essas paradas é pra você Essa que é a ideia Tá ligado o Ezeco Meia Desconhecido te humilha Em frente à plateia Olha só como é vacilão Tá ligado que não manja Da improvisação Tá ligado que eu chego E causo o seu fim Tá tocando em mim É que não tá escrito touch screen Cê não é touch screen Porque cê é cuzão Se cê fosse touch screen Ele cê é atualização É diferente Cê tá ligado que é faloid Mas esse aplicativo Eu ainda não encontrei no Android Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra rima do Kass Barulho pra rima do L.I.C 2 a 1 L.I.C Passou pra próxima fase